Quem tá de frente é o proibidão do rir, tem que respeitar Hoje eu tô determinado a vencer, impossível fazer eu desistir Na voz tu escuta a luz ainda a beber, mas eles querem me fazer cair E quando nós passa gera comentário, piranha safada quer sentar pra mim Tô vendo invejoso de sorriso bobo, mas se eu virar as costas falar mal de mim Sou em alto, sou em grande, mas não fique parado, é hora de agir Nada é de um instante, mesmo que demore um dia tu vai conseguir Menor quantas vezes errei nessa vida, mas não perco minha essência de cria Muita fé em Deus e nas crianças, mantenho humildade e minha disciplina Agradeço ao Senhor, Ele que me ajudou, me tornou o que eu sou Também agradeço minha mãe e meu pai por estar sempre comigo e não me abandono Agradeço ao Senhor, Ele que me ajudou, me tornou o que eu sou Também agradeço minha mãe e meu pai por estar sempre comigo e não me abandono Sempre soube que nada seria fácil, se fosse fácil eu não nascia chorando Aquele ditado que tu tá ligado, fico rico ou vou morrer tentando Agradeço ao Senhor, Ele que me ajudou, me tornou o que eu sou Também agradeço minha mãe e meu pai por estar sempre comigo e não me abandono Agradeço ao Senhor, Ele que me ajudou, me tornou o que eu sou Agradeço ao Senhor, Ele que me ajudou, me tornou o que eu sou